O que está fazendo, papai? Ora, Toots, sabe perfeitamente o que faço. Procuro uma minhoca para você comer. Uma minhoquinha? Não, não é uma minhoquinha comum. Quando eu a pegar, será a sua minhoca. Ha, ha! Papai! Não, Toots, não me incomode. Mas, pai! Toots, estou avisando. Mas, papai! Minha minhoca acaba de entrar em buraco. Uma minhoca? Por que não me disse logo? Ela está aqui, não está? Lá vai ela, papai! Lá vai ela! Eu vou pegar, papai! Eu vou pegar! Tuts! Mãe, mamãe, mamãe! Filhinha! Coisa fofa do pai! Tuts! Agora você perdeu a minha minhoca! Ah, não! Olhe, talvez aprenda alguma coisa. Colocarei pimenta em buraco. E quando ela sair para espirrar... Hum! Eu bato nela. Sacou? Filha, qual o problema? Não quer que bata nela? Ah, não! Eu quero bater nela. Tá, tudo bem. Toma. Mas não esqueça. Ouvindo a minhoca espirrar, bata nela! Eu pensei que a senhora era minhoca... E bati no senhor. Ha, ha. Muito engraçado. Tuts, eu bateria em você. Bateria! Não bateria? Você sabe muito bem. Tuts, não me provoque. Tuts, não me provoque. Tuts, não me provoque. Tuts. Eu odiei a mim mesmo O senhor pegou ela, papai O senhor pegou ela Não, eu não peguei ela, papai Por que, papai? Porque eu... Ah, já que é tão esperta Por que não pega ela? Tá legal Bem, agora está satisfeita Você me desmoralizou Vem seu pai de bobo Na frente de todas as pessoas Eu acho que não tenho mais valor Não Ah, veja o que a pegou Ótimo trabalho Muito obrigado mesmo Ah, me desculpe, amigo Mas eu peguei a minhoca Sim, fez um ótimo trabalho Estou atrás dela há um tempão Eu peguei ela e ela é minha Me dá ela antes que eu quebre você ao meio Ora, isso é ridículo É claro que não Esta é a comida da minha filha E eu, eu... Bem, já que pensa desse modo Mas siga, está bem melhor Até um dia Afinal, eu só quis ser justo Eu... Papai Ora, todos Pensou que me enganaria Aquele pedaço de... Seu trapaceiro Seu trapaceiro Filha Sua comida está pronta Vem comer Ah, minha filha O que há agora? Ah, eu não quero comer Ah, eu não quero comer Pelo amor de Deus Por que não? Porque Parece um flexímetro Ah, eu não quero comer Ah, eu 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 quero comer